Aí o amigo vai entrar no canal, tipo, não vai ser eu que vou estar aqui, entendeu? Vai ser uma outra pessoa que tinha uma mudança no canal foi essa, o Cadu. Agora é canal do Juca. Fala, galera, beleza? Seguinte, mudança no canal. Como vai funcionar? A mudança vai ser na escolha das músicas, certo? Vocês vão nos comentários de qualquer vídeo ou do vídeo mais recente que eu postar e vão pedir uma música. Mas em um comentário vocês só peçam a música, tá? Se você tiver que comentar outras coisas, coloque em outros comentários. Se você quiser pedir duas músicas, faça dois comentários. Em um comentário você pede uma música, coloca lá pro print ficar bonitinho. Aí o que eu vou fazer? As músicas mais pedidas ou as mais curtidas, eu vou estar tirando o print das duas e vou estar colocando no meu Instagram, no Stories. E sigam lá no Instagram, carlosempj. Eu vou colocar lá como enquete no Stories e vocês vão ter que votar. A música mais votada, obviamente, vai ser o próximo cover que eu vou fazer. E aí, como você já sabe, depois do cover tem a videoaula. Eu sei que eu tô devendo algumas videoaulas, mas eu vou colocar em dia essas videoaulas aí que eu tô devendo, tá? Mas vai ser necessariamente assim. O vídeo que eu colocar o cover, eu vou colocar a videoaula. Bom, eu acho que deu pra entender, né? Então, você tem que me seguir no Instagram e ficar ligado nas minhas histórias. Principalmente porque tem uma galera que tá pedindo salve aí no Instagram e às vezes aqui no YouTube. Eu vou estar fazendo assim. A música que vencer, os cinco primeiras pessoas que votarem na música que venceu, na videoaula, eu vou estar mandando salve pra elas, beleza? Eu sei que não vale muito o meu salve, mas tem uma galera pedindo aí e eu vou estar mandando pra cinco primeiras pessoas que votarem lá no meu Instagram e na música que ganhar, então é isso aí, essa vai ser a mudança do canal. Eu espero que torne o canal mais democrático aí pra galera, que eu possa estar atendendo os pedidos de todo mundo. E é claro, se uma música não ganhar, você pode pedir ela de novo, tá? Porque ela vai pra disputa de novo. Não quer dizer que a música perdeu, então eu não vou fazer o cover dela, tá? Então, comenta uma música que você queira que eu toque, tá? Dê like aí nas músicas que você gostar, que você gostaria que eu fizesse a videoaula e me siga lá no Instagram e fique de olho nos meus stories que assim que surgir uma enquete, hoje mesmo vai surgir uma enquete pro próximo cover, assim que surgir uma enquete vocês vão votar lá e vão escolher a música que eu vou estar fazendo no cover. É isso aí, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, muito importante, me segue lá no Instagram, tamo junto, é nóis!